Sr. Presidente, há bocado em resposta ao Sr. Deputado André Ventura, não respondi a tudo e esqueci-me de lhe dizer que a declaração que foi efetuada por Portugal, portanto a resolução da Assembleia da República, nº 3 de 2002, de adesão ao Tribunal Penal Internacional, diz isto, Portugal manifesta a sua intenção de exercer o poder de jurisdição sobre pessoas encontradas em território nacional, indicadas pelos crimes previstos no nº 1 do artigo 5º, do Estatuto, que são os crimes que nós conhecemos, com observância da sua tradição penal, de acordo com as suas regras constitucionais e demais de legislação penal interna. É sempre bom recordarmos qual foi a nossa declaração interpretativa de adesão ao TPE. Muito obrigada, Sra. Presidente.